1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor 1, 2, 1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor Galopando, galopando para o céu Vai me levando com Jesus Eu vou também para Nova Jerusalém 1, 2, 1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor 1, 2, 1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor Galopando, galopando para o céu Vai me levando com Jesus Eu vou também para Nova Jerusalém 1, 2, 1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor 1, 2, 1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor Galopando, galopando para o céu Vai me levando com Jesus Eu vou também para Nova Jerusalém Um dois, um dois, um dois 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 O apocalipse agora se cumpre em todas as nações O apocalipse agora se cumpre em todos os corações Não há razão para espanto, não há razão para temer Pois tudo isso escrito está A nossa vida vai ter um mundo melhor Preparado já devemos estar Preparado já devemos estar Preparado já devemos Estar Preparado já devemos estar Ao ver o sol brilhar sobre as colinas E o vento sem cessar sopra no forte Eu sei que nossos dias são tão poucos E que haverá uma vida após a morte Por isso eu penso em todos os dias e todas as manhãs A minha vida tem uma alegria A minha vida tem uma alegria Ao ver que Deus criou todas as coisas E sofrer que soubeove ou sobrinhas E sob o mar também criou a vida E sei que neste mundo que existe Foi feito para o bem da nossa vida Por isso eu penso em Deus Todos os dias e todas as manhãs A minha vida tem uma alegria Bem diferente para cantar Por isso eu penso em Deus Todos os dias e todas as manhãs A minha vida tem uma alegria Bem diferente para cantar Por isso eu penso em Deus Todos os dias e todas as manhãs A minha vida tem uma alegria Você é muito importante para mim Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama Você sorri, mas nunca me chama Você se entristeça, depois se acalma Mas nunca agradece Você tem tudo e não me dá nada Você sente amor, ódio, sente tudo Menos a minha presença Você tem os sentidos perfeitos Mas nunca os usa por mim Você estuda e não me entende Ganha e não me ajuda Canta e não me alegra Você é tão inteligente E não sabe nada E não sabe nada de mim Você reclama dos maus tratos Mas não valoriza o que eu faço por você Se você está triste Me culpa por isso Mas se está alegre Não me deixa participar de sua felicidade Você conhece tanta gente importante Mas não conhece a mim Que o considero tão importante Você faz o que os outros ordenam Mas não faz o que lhe peço com humildade Você subiu na vida Pisa nos menos favorecidos Se não subiu Descarrega sobre mim toda a sua ira Você não tem tempo para nada Nem ao menos para pensar em mim Você faz tudo por seus amigos Mas não tira um espinho de minha testa Você reclama tanto da vida Mas não sabe que a minha vida É tão triste por sua causa Você entende todas as ciências do mundo Mas não entende a minha mensagem Você abaixa os olhos quando o superou lhe fala Mas não levanta esses mesmos olhos Quando lhe falo de amor Você fala das pessoas E não sabe que eu conheço toda a sua vida Você enfrenta muitos obstáculos Na vida é forte Mas que pena Embora não admita Sei que você tem medo de mim Você defende seu time Seu ator Mas não me defende no meio dos seus amigos Você não sente vergonha Ao se despir perante alguém Mas sente vergonha de tirar a sua máscara diante de mim Você corre com seu carro Mas nunca corre para os meus braços Você costuma às vezes falar Do que você fez Mas nunca me deu a oportunidade de falar Do que eu fiz Você é um corpo no mundo Eu sou um mundo em seu corpo Eu sou alguém que todos os dias Bate a sua porta e pergunta Tem lugar para mim na sua casa Na sua vida No seu coração Você quer saber quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo Quero apenas que você me aceite Como seu único e suficiente Salvador Eu sou um mundo em seu corpo Todas as portas se fecharam para mim Só a de Jesus permaneceu aberta Muitas vezes eu pensei que era o fim Mas Jesus estava alerta Protegendo-me de tudo que era mal De inimigos traiçoeiros De ex-amigos que hoje são Inimigos verdadeiros Jesus, se eu tropeçar Segura bem as minhas mãos Eu quero caminhar na luz dos olhos teus Eu quero para sempre ao teu lado me encontrar Porque és o Filho do bom Deus Quando o dia glorioso acontecer Quero ver no infinito Este céu Jesus com seu grande poder E seu rosto tão bonito Sua igreja subirá de uma vez E formar o seu grande coral Com seus anjos e arcanjos Na cidade celestial Jesus, se eu tropeçar Segura bem as minhas mãos Eu quero caminhar na luz dos olhos teus Eu quero para sempre ao teu lado me encontrar Porque és o Filho do bom Deus Eu quero para sempre ao teu lado me encontrar Porque és o Filho do bom Deus Ele separou as águas Fez a terra para o homem viver Fez o céu pelo infinito Com alegria e muito prazer Mas o homem foi ingrato E perdeu a pureza real Hoje então o homem conheceu O que é bem e o que é mal Ele sempre existiu Lá no céu ele viu E faria nova criação Mas o homem pecou E o bom Criador Enviou o seu Filho então Para salvar A humanidade Do pecado E de todo o mal Ele nasceu O que é bem e o pobre Sendo o rei E muito real Nunca amou Qualquer riqueza Que o mundo Me ofereceu Hoje estou Com o seu Pai E vem buscar O povo seu Ele sempre existiu Ele sempre existiu Lá no céu ele viu E faria nova criação Mas o homem pecou E o bom Criador Enviou o seu Filho então E o bom Criador Enviou o seu Filho então E o bom Criador 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 E o bom Criador